E atenção para essa notícia que vai mudar a sua vida. Pasmem, vejam esta notícia importante. Eliana faz selfie de biquíni e óculos escuros em frente ao espelho. Assim como a noiva de Whindersson Nunes, ela não explicitou como conseguiu este feito. Mas estamos de olho nas notícias importantes para contar para vocês. Que coisa impressionante e revolucionária. Sim, já tem gente querendo ir até para as piscinas e praias usando estes acessórios. Quem viver, verá. Então, esta notícia mudou a sua vida? Mas é claro que mudou completamente a minha vida. Eu só fazia selfie pelada. Mas e hoje? Hoje eu uso óculos.